Bem vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di hoje vou ensinar a fazer uma pantufa em tricô muito fácil para iniciantes vou fazer esta pantufa para um tamanho 35-36mm e vou utilizar um fio com 3mm de espessura e umas agulhas de tricô número 3,5mm vamos começar, vou colocar na agulha 38 pontos eu quando terminar de montar os 38 pontos na agulha eu já volto já montei na agulha os 38 pontos agora vamos dar aqui um nozinho que é para ficar aqui preso para ficar este pontinho, o laço vamos agora fazer o seguinte vamos fazer em ponto tricô primeiro ponto tirão, não fazem o primeiro ponto vamos fazendo ponto tricô até ao final da carreira eu quando chegar ao final da carreira eu já volto estou aqui a chegar ao final da carreira em ponto tricô o último ponto fazem sempre em ponto meia e quando virarem o trabalho este primeiro ponto quando se começa a carreira não fazem, tiram este ponto e vamos fazer duas carreiras em ponto tricô completas já sabem que uma carreira é uma carreira para lá eu quando terminar as duas carreiras em ponto tricô completas eu já volto já terminei as duas carreiras em ponto tricô agora vamos fazer o seguinte tiramos sempre o primeiro ponto vamos fazer ponto meia até ao final da carreira sempre em ponto meia eu quando chegar ao final da carreira com o ponto meia feito eu já volto estou a chegar aqui ao final da carreira em ponto meia não se esqueça que o último ponto tanto em ponto tricô como em ponto meia faz sempre em ponto meia agora vamos fazer uma carreira completa de ponto meia a carreira completa em ponto meia faz da seguinte maneira fazem uma carreira pelo lado direito do trabalho em ponto meia e pelo lado avesso em ponto tricô e assim fica uma carreira em ponto meia completa agora vou fazer do lado avesso em ponto tricô eu já volto quando chegar ao final da carreira estou a terminar aqui a carreira do ponto tricô pelo lado avesso e terminam sempre o último ponto em ponto meia agora viram o trabalho tiram o primeiro ponto e vamos fazendo ponto tricô e a sequência deste trabalho é a seguinte vão fazer duas carreiras completas em ponto tricô uma de meia duas carreiras completas em ponto tricô e uma de ponto meia sempre assim é a sequência eu quando chegar aqui ao final de fazer o comprimento da pantufa eu já volto para ensinar a arrematar já terminei as carreiras para o comprimento da pantufa agora vou ensinar a arrematar vamos fazer o seguinte vamos apanhar dois pontos juntos fazemos em ponto tricô passamos este ponto da agulha direita para a agulha esquerda apanhamos dois pontos juntos fazemos em ponto tricô e vamos sempre fazendo assim até ao final e eu já volto para lhes dar as medidas em centímetros e os números de carreiras que fiz vou dar os números de carreiras que fiz para esta pantufa 20 carreiras em ponto tricô e entrecaladas com 9 carreiras de ponto meia as medidas em centímetros são as seguintes 18 cm de largura e 22 cm de comprimento se quiserem fazer um número maior montam na agulha mais dois pontos para números menores montam menos dois pontos agora vou ensinar a coser agora vou ensinar a fechar a biqueira da pantufa uma agulha de tapeçaria já enfiei o fio e vamos apanhar aqui os pontinhos até ali ao final até ali ao final assim desta maneira agora chegamos ao final aqui pelo lado avesso vamos apertar para fechar a pantufa muito bem apertado com os dois ou três nós para ficar bem fechadinha agora viramos a pantufa pelo lado avesso depois rematam este fio com uma agulha de tapeçaria vamos dar aqui uns pontinhos vamos dar aqui uns pontinhos para ficar aqui bem fechado para ficar bem fechadinho assim desta maneira e agora vamos começar a coser medem 8 cm mais ou menos daqui até aqui e vamos coser até aqui onde eu tenho este marcador vamos coser da seguinte maneira vamos apanhar uma pontinha de lá ou de cá ou de cá assim desta maneira este pontinho de baixo de lá e este pontinho de cá assim e quando chegar aqui ao final quando chegar ali ao marcador remato e já volto para ensinar a coser o calcanhar já terminei de coser aqui a parte de cima já arrematei aqui pelo lado avesso agora vamos coser o calcanhar aqui a parte de trás vou enfiar aqui a agulha bem aqui à pontinha que é para ficar aqui tudo bem cozidinho vamos dar um nó e vamos apanhar dois pontos um lado de lá e dois de cá assim dois estas duas argolas de cá e duas de lá e agora vamos chegar ali ao final e vou ensinar a fazer aqui o redondo do calcanhar vamos apanhar aqui vamos apanhar aqui os pontinhos de um lado e do outro neste buraquinho que está aqui vamos apanhar aqui os pontinhos vamos puxar que é para fazer aqui o redondinho do calcanhar vamos rematar e eu já volto com a pantufa terminada terminei a pantufa em tricô para iniciantes se gostaram subscrevam o meu canal trabalhos manuais da DI deixem o vosso like compartilhem com as vossas amigas para ajudar o meu canal e até o meu próximo vídeo obrigada